Mariquinha No forró eu largo brasa Todo mundo balanceia Quando apaga o lampião É que a coisa fica feia Quem tem mulher no forró Tá com a purga atrás da orelha Aproveita a escuridão Pra beliscar a mulher alheia Mariquinha Mariquinha tá aqui você não sai Mariquinha no forró você não vai Mariquinha no forró você não vai Gosto muito de um forró, mas não levo a mariquinha No meio da escuridão, homicélio perde a linha No outro forró que eu fui, belisquei minha vizinha Belisco mulher dos outros, por isso não levo a minha Mariquinha, daqui você não sai, ô mariquinha no forró você não vai Ô mariquinha, daqui você não sai, ô mariquinha no forró você não vai A mariquinha não indo, ninguém mais me atrapalha Tô de olho nas mulheres, que nem onça de tocaia Eu vou pro forró sozinho, não levo rabo de saia Nunca fui burro de carga, não sei carregar cangaia Música 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 Música